Ao vivo, União dos Palmares, repertório novo! Vai! Vai, Gininho! Vai! Alô, União dos Palmares! Vai! Vai! Repertório novo! Vai! 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 É, na hora de contar os eredinhos que eu não te falei Vamos ser, vai! Foi, é, calma não brinca comigo que eu tenho um dia, já já te conto Foi esquentando, esquentando, e quando eu tava gostando Xiii, me lasquei, já tá pensando em casamento Te olho no futuro, quer um filho com meu nome Jonas Esticado Júnior, te confesso também quero Na alegria ou na tristeza Mas no meio de nós dois tem um detalhe, sim, um beijo Quero você, você me quer Mas a mulher não quer Você, você, ela vai dar mais a mulher Quero você, você me quer Mas a mulher não tem A coisa pouca é um detalhe, sim, um beijo Quero você, você me quer Mas a mulher não tem Quero você, ela vai dar mais a mulher Quero você, você me quer Mas a mulher não tem A coisa pouca é um detalhe, sim, um beijo É, e tô na hora de contar os segredinhos que eu não te falei, não sei Pois é, calma não brinca comigo que eu tenho um motivo de achar de conta O que é, tô esquentando, esquentando, me pegando quando eu tava gostando Xiu, me lasquei, já tá pensando em casamento, te olho no futuro É um filho com meu nome, Jonas esticado, juro Na alegria, tô na alegria, na tristeza No meio de nós dois tem um detalhe, se um beijo tá Quero você, você me quer parar, mas a mulher não me quer Quero você, você me quer parar, mas a Quero você, você me quer, mas a mulher não me quer A coisa pouca é um detalhe, se um beijo tá Quero você, você me quer, mas a mulher não me quer Quero você, você me quer, mas a Quero você, você me quer, mas a Mulher não me quer A coisa pouca é um detalhe, se um beijo tá Amigos níveis, parabéns hoje, tamo junto, hein Amigos níveis, parabéns hoje, tamo junto, feliz aniversário, hein Quero você, você me quer, mas a Quero você, você me quer, mas a Quero você, você me quer, mas a Mulher não me quer, quero você, você me quer, mas a Mulher não deixa a coisa pouca é um detalhe, se um beijo Detalhezinho besta, repertório novo, sucesso Jonas instigado Cês ainda vão ouvir muito falar, foi só ensaiando aqui, então depois Depois vem melhor, vem Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse papapapapapa Vem Vem Onde é cachaçolhosxSON Ninguém pode ser Parabapapapapa Quem tá solteiro Vamos em cima e dá um gritão Vem 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 Ora que hoje de manhã quando o espetador tocou Me bateu o desespero, eu já sei A galera tá ligando, tá chamando pra beber Eu se marquei a reunião, já sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou Vou dar trabalho nesse paparapapapapapapapapapapapapapapapapará Eu tenho certeza que eu tenho de me esforço O que é cachaço nil? 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 É dele gravações Mas trabalha, mas nada não trabalha Hoje de manhã quando desperta o toco Vou me bater um desespero que eu já sei mais A galera tá ligando, tá chamando pra beber Desmarquei a reunião, já sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou gravar o meu O que é cachaço nil? O que é cachaço nil? O que é cachaço nil? E ninguém vai separar Barreira, produção e Tiago Rios Atenção, atenção na pia, atenção na pia Prepare esse cumpu, prepare esse cumpu Vai, vai, vai Essa novinha é pra banatar Sai o que ela faz, não é pra qualquer um Quando o grave bate, ela fica a vontade Mostra a habilidade que tem como vontade Quando o grave bate, ela fica a vontade Agora mostra o caminho, vai Vai, vai Quando o grave bate, ela fica a vontade Mostra a habilidade que tem como vontade Quando o grafim bate, ela bate o bumbum 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 Tica, 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 bum Tica, 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 t E sai a cena na frente do espelho Decorando o dia inteiro Com as frases de limão Eu coloquei pra você Não sou muito bom com palavras Na sua frente tudo traz É só te olhar que não sai nada Dá um filme ou um livro Tudo que eu quero te dizer Não consigo falar na sua cara Eu vou ter que escrever A amizade acaba na hora que eu vejo você Não precisa me esquecer Que a gente já namora e só você não sabe Precisa me esquecer E eu já tô sentindo ciúme e saudades Numa folha de papel a quadro Num bloquinho ou no guardanapo Resumindo pra você saber Que eu amo você Eu precisava escrever Precisava ser Ai meu parceiro Nikita Tiago Rico Parareca show Parareca show Eu já tô vendo Eu já tô vendo E vai descendo Várias novinhas descendo Vai descendo Várias novinhas descendo Joga completa pra galera Várias novinhas descendo Sucesso meu amigo É o Santana É o Santana É o Santana É o Santana O Marcos Líder De Bucina É o Santana É o Santana O Marcos Líder É o Santana J, J, K Araki 8 Eu vou chegar Chegando melhor Parar pro dono Ele não se Som de buzina Carro com Certeza que hoje tem Ninguém aqui é de ninguém O mundo gira E depois da tequila Liga o som do carro Eu vou me dar um descanso 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 Hoje eu vou chegar chegando Menor e se preparando Fala pro dono do bar Som de tom, tom, tom Carro, com ventina Certeza que hoje tem Aqui ninguém é de ninguém O mundo gira E depois da tequila Liga o som do carro Que eu vou mandar descer Eu já tô perto Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Desce mulher, desce mulher Olha que eu já tô vendo Eu já tô vendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo Refúgio, Jonas Obrigado Eu já tô vendo Várias ovinhas descendo Eu já tô Várias ovinhas descendo Vai descendo Várias ovinhas E vai descendo Oh, nova vinha Eu quero te ver contente Não abandona O bonde da gente Que no erro Confesso, tudo tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar Pra sentar Pra sentar no grau Já mais um pra galera Maravilha, eu quero te ver contente Não abandona Com Jonas esticado Eu confesso Vou vinha aqui na favela Sentar no grau Como é que é, como é que é, como é que é Pra sentar no grau Maravilha, eu quero te ver contente Não abandona O bonde da gente Com Jonas esticado Eu confesso Do tempo Vou vinha aqui no porrozinho Pra sentar no grau Hoje deu uma vontade De ficar Pra ligar Pra ligar Olha que hoje deu uma vontade De ficar Na 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 Minha cara Não abandona Com Jonas esticado Com o peste do tempo Vou vinha aqui no porroz Aceita no grau Aceita no grau No abandona Olha que hoje Com Jonas esticado Com o assentado Vinha aqui na favela Tiago Rico Eu quero te ver contente Não abandona O bonde da gente Olha que hoje Com Jonas esticado Com o peste do tempo Vou vinha aqui no porroz Aceita no grau Vou vinha aqui no porrozinho Aceita no grau No telefone Desbloqueia a tela Vai no seu contato Procura o número dela Pra ligar pra ela Pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade De ficar com ela É ter Na 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 Minha cara Hoje deu uma vontade De nada Sabe rapaz Olha novinha Eu quero te ver Não abandona Olha com Jonas esticado Com o peste do tempo Vinha aqui no porrozinho Aceita no grau Vinha aqui no porrozinho Aceita no grau Novinha Eu quero te ver Não abandona Com Jonas esticado Com o peste do tempo Aceita no grau E assim Vinha aqui no porrozco Não Kait é o grau Segura que o grau E vai bater o Nils Comgrade Não adianta Segura que ele vai bater o Nils Com мало Segura que o Graham vai bater o Nils Comgrade Segura que o Graham vai bater o Nils Com�� Do verão pra geral Demx história Tem que respeitar E nem tenta pagar Para que o que mata bom Mostra o dono de vocês pra mim, vai! Amor, as combo de Jackson Paraná brilha nas anos de maçom Tropa do esticado aí, ó! Eu vou mandar A tropa do esticado, tamo junto Eu quero ver o mundo mexer Eu vou mandar gravida Fabiano Júnior Eu vou mexer Dá um novo hit do verão Pra gerar fute E não dá pra resistir Nem tenta pagar de santinha O clima tá bom Que a pipina sobe e desce Vai, vai! Eu vou escondir Juninho! Se maçom Aí, rapaz, gatinho! Tá só mexendo aí Eu vou mandar gravida Quero ver o mundo mexer Eu vou mandar gravida Eu quero ver o mundo mexer Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E não dá mais pra aceitar Eu deixei me levar pelo seu Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo Eu não sabia da cilara que tava me metendo É verdade que todos dizem Eu tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade que todos dizem Eu tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas Pra você, pra você, pra você que tá apaixonado Por alguém que já é comprometido Não tem melhor que essa aqui não Oh, inveja que eu vim desse seu namorado Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Não sabe te dar amor O que eu preciso pra te convencer Eu te dou a prova de quem já te ama É só dizer, viu É só dizer, vai Eu te dou o céu para a rua A senha de cedo Eu te dou o cão e dou a comida Te entrega a minha vida Eu faço tudo João Maral Oi, João Maral Não vai cá na beiraba Passei a meu cartão Eu te dou o cão e dou a comida Eu te dou a comida Eu faço tudo Pro seu nome Fabiano Júnior, meu parceiro Ai, que sonho, gente Oi, tudo bem Há quanto tempo eu não te via Eu resolvi te visitar Nos seus sonhos Será que já sastei? Tava morrendo de saudades E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Estamos só Estamos só Estamos só Hoje eu reparei no seu batom Eu vi que a sua roupa caiu bem E o seu perfume era um bom Eu vi que eu reparei em tudo Você deve estar me estranhando Eu já te perdi uma vez Não faço te perder, irmão Não faço te perder, irmão Não faço te perder, irmão Quem tá solteiro Levanta a mão e dá um grito Fica despreocupado Fica despreocupada Solteiro não leva chifre não Então continua com a mão em cima Continua com a mão em cima E canta comigo assim, ó Canta assim, ó Pode ficar com quem cega Eu nem lembro que tu existe Pode ficar com quem cega Meu amigo, meu padrão Rafael Gatina Perera, cachorro Vai, perera A barreira, produção Liguita Meu deputado, já tá gaceta no jogo Arar, vieram me contar Que você já tá aprontando Tá puraificando E dourar nós, sabe, a coisa Não terminamos e você nem deu tempo Você já tá bebendo, rapaz Mas respeito Sei que é a sua intenção É tirar onda Onde é que tá por cima E eu Cê quer colocar a minha forma Desconnotada Mas não rola não Não diz comigo nenhum Diz, diz, diz Pode ficar com quem quiser Tô nem aí Solteiro não leva chifre Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu Cara, é que eu tô solteiro Solteiro não, hein Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Tô nem aí Solteiro não leva chifre Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu Meu refúgio Eu nem lembro que tu Beijão Marar, vieram me contar Que você já tá aprontando Tá puraificando E dourar nós, sabe, manter Marar que já tava bebendo E não teve respeito Seguir a sua intenção É tirar a onda E mostrar que tá por cima E eu Cê quer colocar a minha forma De cor do otário Diz, diz Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu Dourar nós, sabe, tô nem lembro que tu Solteiro não leva chifre Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu Dourar nós, sabe, tô 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 nem lembro que tu A CIDADE NO BRASIL 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 FALAÇÃO A CIDADE NO BRASIL 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 Com mil diferenças a gente E quem imaginava nós dois Que a gente iria por sempre lá Com mil diferenças a gente se encontrar E quem imaginava nós dois Que a gente iria por sempre lá E logo a gente Com mil diferenças a gente se encontrar Como formem, tamo junto Seja a jornada de esticada O melhor espectáculo do Brasil O Caicó Chega a energia Que tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu só quero... Faz pra bem o seu marido Que está procurando o dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo Vou deixar por conta de você, Caicó E você gostou Imagina se ele soubesse do que eu faço contigo Quando eu faço amor Beijão Eu te faço de laranjinha e chum Você todinha e você gostou Você é o melhor espectáculo do Brasil Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu só quero você E tá ficando complicado demais Não dá pra jogar com força Mãe, bota força Tá aumentando Eu já estou te amando Eu só quero você Mas o problema é seu marido Que está louco E querendo andar Dizendo que vai me matar Diz assim, ó Eu chupo Você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse do que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha e chum Imagina se ele soubesse do que eu faço contigo Quando eu faço contigo E você gostou Imagina se ele soubesse do que eu faço contigo Se gostasse de laranjinha e chum E você gostou Essa é a melhor espectáculo do Brasil, cachorro Tem mais? Tem mais? E você acha que me tem na hora? Aceito isso só porque te amo Por enquanto Ainda te amo E eu sabe que eu tô sofrendo mesmo assim Faz o que quer Toma cuidado que um dia eu canso Diz Deixa eu cansar E vai cruzando os dedos Outro beijo na cama Outro gatinho Amigo magneto Onde arrisca Vai cruzando os dedos Casa dos primos E vai cruzando os dedos Põe o que quer E vai cruzando os dedos Quando o beijo na cama Vou mostrar Alguém que vai te superar Esse medo de te perder pela cama Tem que respeitar E vai para o feijão Agora desce uma nozinha de água de coco E vai cruzando os dedos E vai cruzando os dedos E vai cruzando os dedos Pra não me apaixonar E vai cruzando os dedos Pra não me apaixonar E vai cruzando os dedos E vai cruzando os dedos E vai cruzando os dedos Pra não me apaixonar Você acha que me tem na hora de ser Aceito isso só porque te amo por enquanto Chega pra galera Vai Vem Vem Prepara aí Caicó Prepara Prepara Aô Maricão Na bandeira pequena 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 Bruno Da Pequena Aí beijão Aí beijão Vai 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 Pra ver assim Vou Com man Pra Vai 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 É Vai 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 descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Olha aqui, vai descendo, vai descendo, vai descendo Isso, sobe, 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 sobe Rostigado A mina tá louquinha, balançante Toca a corneta, sacode o médio Riquinho Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Como é que desce, hein? Abre o digital Sobe, 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 sobe Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Salve, sobe, 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 sobe É, aprendeu a dança que é bom demais Pra endomínio, pra endomínio, é a batida do pão Treme tudo quando solta o batidão Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Eu não sei descer, vocês vão por mim, vai Vai, abenço, sobe, 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 sobe O esticado tá fazendo A mina tá louquinha Amigo Rassal do paredeão Maricona pão Vai descendo, 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 vai descendo Para que vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Só sobe, só sobe, só sobe O esticado tá fazendo E vamos por partes Eu te falo meu nome, você é o seu Que prazer te conhecer Me fala mais de você O que prefere fazer Falar no bar que você escolhe Diz Eu vou lá Te dar um beijo Eu vou lá Eu vou lá Que vamos ocupar o mesmo espaço Amiga Bel Valeu E vou te dar um beijo Fecha os olhos, vai Fecha os olhos E deixa rolar Deixa Deixa o beijo durar Deixa E deixa rolar Deixa Deixa o beijo durar Vamos por partes Eu te falo meu nome, você é o seu Amigo shampoo, chucurutu Me fala mais de você O que prefere fazer O que prefere fazer Balada ou bar Ou sensual Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Te dar um beijo e um abraço Eu vou lá Eu vou lá Que vamos ocupar o mesmo espaço Canta bem forte, Caicó Canta, Caicó Amiga Bel E como voltar o sentimento Com a tesoura Perde os olhos E deixa rolar Deixa Chaulim Coisa a lua girar E deixa rolar Deixa Deixa o beijo durar Diz E vai Chegando perto de mim Quando o copo é no centímetro Puxa as olhos Puxa as olhos E deixa Vai E deixa rolar Deixa O beijo durar Deixa E deixa rolar Deixa Deixa o beijo durar E vamos por partes Eu te falo meu nome E que prazer Que prazer Que prazer voltar em Caicó Mãe do Rosalvo Loca em blindagens Esconder eu não tô bem Acho que a gente despedou E foi além Ele abraço Virou o beijo E me secou Não controlei os meus instintos E rolou Amiga não tô dando Fora no seu coração Nós estamos misturando Amizade e paixão Amizade e paixão Vem amiga Então vamos parar por aqui E vou te poupar Das pedidas Sair Vou levantar Fingir tentando Não chorar Você também Agora eu choro E tenta despassar Vou convencer Meu coração Que nunca sente nada Você é a pessoa certa Canta mais Canta bem forte Caicó Canta bem forte Caicó Quem sabe um dia Vira amada minha Quem sabe um dia Vira amada minha Vira amada minha Vira amada minha Vira amada minha Amiga não tá dando Pra esconder Eu não tô bem Acho que a gente Descultou Foi além Aquele abraço Virou o beijo E me secou Não controlei os meus instintos Você rolou Amiga não tô dando 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 Quem sabe um dia Eu vira amada minha Quem sabe um dia Eu vira amada minha Amiga não tô dando 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 Amiga não tô dando